Debate na Rio Bem meus queridos amigos e irmãos, aqui estamos nós mais uma vez com muita alegria para o programa Debate na Rio. Esse programa que tem por objetivo, como o próprio nome diz, debater os temas Que são muito sensíveis a todos nós, à luz da doutrina espírita E hoje aqui nós não temos o nosso André, o André está com compromisso, não pôde estar aqui presente É uma chance para mim, claro, eu sempre agradeço os nossos irmãos quando eles me dão essa tarefa Porque aí eu posso estar aqui, vivenciar esses momentos tão agradáveis e aprender, aprender Esse é o objetivo de nós estarmos aqui, aprendermos E aprendermos para aplicarmos em nossas vidas, isso é fundamental E também, principalmente, a rádio tem o objetivo de levar o conhecimento da doutrina espírita Para consolar as pessoas, mostrar para todos, todos nós, não é todos vocês não, todos nós Que nós temos possibilidade de ultrapassarmos todos os obstáculos que se apresentarem pela frente Não tenho absolutamente nenhuma dúvida Nós podemos tudo, nós podemos mais E com essa frase do nosso Gonzaguinha, vamos iniciando o programa Debate na Rio Apresentando aqui na primeira hora o nosso Humberto Azariti presencialmente Tudo bem, Humberto? Tudo bem, João, prazer estar aqui mais uma vez Boa tarde aos nossos queridos ouvintes Graças a Deus E Clever está ali na técnica, Moisés já está na linha? Oh, Nádia do Couto Vale Eu falei que não ia errar e errei de novo Nádia do Couto Vale está na linha? Não? Ainda não? Está chegando, a Nádia já está chegando Ali na técnica o nosso Clever E agradecendo a todos os nossos colaboradores A Sheilinha está no telefone, no 3386-1400 3386-1400 é o telefone da Rádio Rio de Janeiro Você vai ouvir uma gravação Aquela gravação vai dar várias opções Você digita um e a Sheila vai atender o seu telefonema E vai passar pra nós aqui, pra lermos o seu recado 3386-1400, DDD21, Rio de Janeiro Também pode entrar em contato conosco pelo WhatsApp 21-984-86-7633 984-86-7633 Também pelo Facebook, pelo Youtube Aliás, vão lá no Facebook E compartilhem o programa de hoje Vão lá no Youtube E inscrevam-se no canal da Rádio Rio de Janeiro E aperta o sininho lá pra você ser notificado Então, o Humberto está aqui presencialmente E a Nádia do Couto Vale pelo telefone Tudo bem, Nádia? Boa tarde Tudo bom, querido? Graças a Deus, tudo bem com vocês também? Graças a Deus Com você, com o Humberto Com você, amigo e amiga ouvinte e internauta Vamos em frente Eu estou aqui vendo Alguns irmãos estão dizendo que está sem som Mas é porque é o seguinte Antes de começar o programa Fica um banner É um banner mesmo Vou explicar o banner agora Você explica o banner depois, Nádia? Banner é uma espécie de bandeira Um aviso que nós colocamos aqui Um aviso, olha só Está vendo? É, aqui estão dizendo que está sem som Mas está sem som aí, gente? Não? Está tudo bem? É, tem vários ouvintes Dá para ouvir pelo rádio? É, então Antes, apresenta esse banner E fica sem som realmente Depois que entra ao vivo Aí começa o som Mas existe um pequeno delay Um atraso entre o AM e a internet O YouTube O Facebook E etc Tá bom? Então vamos em frente Vamos lá Conversando com todos vocês A respeito desse tema O tema de hoje Ô João, vou só interromper por favor Pois não Eu vi aqui pelo computador Pelo computador eu não tenho som É claro que eu estou participando pelo telefone Certo Então eu estou acompanhando Mas pelo computador eu não estou conseguindo É, vários ouvintes no YouTube também É, o pessoal aqui no YouTube está dizendo Que não está com som E vamos O pessoal A nossa equipe técnica está toda ali trabalhando Para verificar Exatamente o que está acontecendo Por que estamos sem som No YouTube E no Facebook também, né? Facebook também o pessoal está Está aqui dizendo Que pena, né? Porque o tema é tão interessante É E ele é tão moderno E diz respeito A todos nós de uma tal maneira É uma pena Que eles poderiam trocar Muitas ideias conosco Mas daqui a pouquinho Vamos começar, né? Com certeza É isso aí A gente já está O pessoal já está trabalhando ali Firmemente Para poder resolver essa situação Enquanto isso Vamos ler Aqui a página Inicial Que é baseada Baseada não É uma página realmente Do Fonte Viva Que é um livro De autoria do Emmanuel Espírito Emmanuel É Psicografia do nosso Chico Xavier É a lição 86 Estás doente E Emmanuel se baseia Na epístola de Tiago Capítulo 5 Versículo 15 Onde ele fala E a oração da fé Salvará o doente E o Senhor O levantará E Emmanuel então Faz a seguinte análise Todas as criaturas humanas Adoecem Todavia São raros aqueles Que cogitam de cura real Se te encontras enfermo Não acredites Que a ação medicamentosa Através da boca Ou dos poros Possa Aliás Te possa restaurar Integralmente O comprimido ajuda A injeção melhora Entretanto Nunca te esqueças De que os verdadeiros males Procedem do coração A mente é fonte criadora A vida Pouco a pouco Plasma em torno De teus passos Aquilo que desejas De que vale A medicação exterior Se prossegues triste Acabrunhado Ou em submisso De outras vezes Pedes o socorro De médicos humanos Ou de benfeitores espirituais Mas Ao surgirem As primeiras melhoras Abandonas o remédio Ou o conselho salutar E voltas Aos mesmos abusos Que te conduziram A enfermidade Como regenerar A saúde Se perde As longas horas Na posição da cólera Ou do desânimo A indignação rara Quando justa E construtiva No interesse geral É sempre um bem Quando sabemos Orientá-la Em serviços De elevação Contudo A indignação Diária A propósito De tudo De todos E de nós mesmos É um hábito Pernicioso De consequências Imprevisíveis O desalento Por sua vez É clima Anestesiante Que entorpece E destrói E que falar Da maledicência Ou da inutilidade Com as quais Despendes Tempo valioso E longo Em conversação Infrutífera Extinguindo as tuas forças Que gênio milagroso Te doará O equilíbrio orgânico Se não sabes Calar Nem desculpar Se não ajudas Nem compreendes Se não te humilhas Para os designios superiores Nem procuras Harmonia Com os homens Por mais Se aprecem Socorristas Da terra E do plano espiritual Em teu favor Devoras As próprias Energias Vítima Imprevidente Do suicídio Indireto Se estás doente Meu amigo Acima de qualquer Medicação Aprende a orar E a entender A auxiliar E a preparar O coração Para a grande mudança Desapega-te De bens transitórios Que te foram emprestados Pelo poder divino De acordo Com a lei do uso E lembra-te De que serás Agora Ou depois Reconduzido A vida maior Onde encontramos Sempre A própria A consciência Foge A brutalidade Enriquece Os teus fatores De simpatia Pela prática Do amor fraterno Busca A intimidade Com a sabedoria Pelo estudo E pela meditação Não manches Teu caminho Serve sempre Trabalha Na extensão Do bem Guarda A lealdade Ao ideal superior Que te ilumina O coração E permanece convicto De que se cultivas A oração Da fé viva Em todos Os teus passos Aqui ou além O Senhor Te levantará Está aí o nosso Emmanuel E eu queria ouvir A Nádia A respeito Dessa página E a respeito Do nosso tema Que é o novo normal E aí Nádia Pois é Esse novo normal De que tantas pessoas Falam Nós também falamos Novo normal Eu particularmente Não falo muito Mas Virou assim Uma espécie de mantra Na 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 Mídia As pessoas Nas conversas E tal É um novo mantra O que a pessoa Entende Por normal E o que a pessoa Entende Por novo Normal Na verdade Esse novo normal Tem que ser Alguma coisa Que passará A vigorar Estatisticamente Como recebido Por toda A comunidade Por todo o grupo No nosso caso Por toda a humanidade Como sendo Um comportamento Universal Geral A questão está Na palavra Novo As pessoas Podem estar Pensando Em novo Normal No sentido Do tempo Depois Que passar A época Da vacina Depois Que terminar A Pandemia Então Então Nós estaremos Em Novos Dias Mas acontece Isso do ponto De vista Do tempo Não é isso Depois que isso Passar Mas do ponto De vista Do comportamento Quais são Os comportamentos Não vamos dizer Novos Vamos dizer Renovados Que estão citados Pelo nosso querido Emmanuel Aí na página Que você João Leu Que novos Comportamentos Ou que comportamentos Renovados Oxigenados Atualizados De acordo Com a mensagem Que nós Seguimos O Emmanuel Já diz Isso aí O Evangelho De Jesus Diz tudo isso Para nós Como diz o nosso Querido mentor André Luiz Nenhum de nós Que tenha Tido acesso A essa mensagem Pode pretestar Desconhecimento E portanto Dispensar O esforço Para assimilar Ou para Digamos assim Introduzir E manter Esses comportamentos Renovados No nosso Cotidiano Mas enfim Nós estamos falando De mudança De comportamento Olha aqui Uma Observação Que é Um requisito Para a pessoa Mudar o comportamento Comportamento É externo É exteriorizado É isso Que nós Vemos Tanto que Às vezes A pessoa Tem um comportamento Que contradiz A sua atitude Porque os Hipócritas Por exemplo Como Jesus Já nos disse Os hipócritas Dizem Ah Isso aqui É muito bonito Mas por dentro Estão dizendo Ah Isso aqui É uma coisa Muito feia Então Na verdade A mudança De comportamento Implica Na mudança De atitude A atitude É interna É o que Sai do indivíduo Como diz o evangelho Pela boca Não é o que Entra pela boca Mas o que sai Pela boca Ou seja O que vem de dentro O que vem de dentro O que faz com que ele Mude o comportamento Porque o comportamento Exterioriza Aquilo Que lhe vai na alma O que é a sua Verdadeira postura Meta espiritual As orientações Dos especialistas Estão aí Coincidindo Com as do Evangelho E da nossa Amada doutrina Como é que isso se dá Nós precisamos Redirecionar A mesma energia Desse normal Que acontecia Antes da pandemia Mas nós sabemos Pelos princípios Da física Que nenhuma energia Se dispersa No universo Então Há estratégias Ações educativas Para indivíduo Da lei Ações educativas Da lei Para essa renovação De atitude No sentido De redirecionamento Da mesma energia Que nós estávamos Usando Para aqueles Comportamentos De antes Para mudançar Darmos a direção Do fluxo Ou da orientação Que nós damos Pela nossa liberdade Livre-arbítrio Nós estamos dirigindo Nós verificamos Que mesmo diante Desses desafios Que são no fundo Ações educativas Através Da lei Através Lei de Deus Através Da pandemia Mas nós vemos Muitos companheiros Nossos Que não estão Despertos Para isso E continuam Mantendo Os mesmos Comportamentos Portanto A mesma atitude Diante Dessa 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 lição Dessa Ação Educativa Da lei Para com todos nós Depois nós vamos Falar sobre Normalidade Normose E etc E tal Vamos Seguindo Depois É isso aí É aquela história Muitas vezes Nós acreditamos Que a nossa vida Ela vai Seguir uma sequência E que A gente quer Mar de rosas Na verdade Nós queremos Mar de rosas E quando Vem as adversidades A gente fica Chateado Mas é exatamente Nas adversidades Que nós Costumamos Abrir os olhos E olhar Para dentro De nós E é esse O propósito Não é? Exato Exatamente isso É E aí Hum Diga Então Eu já tinha Encerrado Então É exatamente Isso No sentido De que nós Precisamos Fazer a leitura Da mensagem De Deus Que a mensagem É de silêncio Mas para fazer Eco No nosso silêncio Íntimo Para que nós Despertemos Para Essa ação Da didática Divina Para o nosso Despertamento Da consciência É isso Humberto O nosso Emmanuel Ele traz Aqui na página Coisas importantíssimas E uma das frases Ou na verdade Uma pergunta Que ele faz É de que vale A medicação exterior Se prossegue Estriste Acabrunhado Ou em submisso De outras vezes Pedes o socorro De médicos humanos Ou de benfeitores espirituais Mas Ao surgirem As primeiras melhoras Abandonas o remédio Ou o conselho salutar E voltas aos mesmos abusos Que te conduziram A enfermidade Lembro De um livro De André Luiz Aliás Não só uma passagem Várias passagens Ele falando Daqueles irmãos Que eram atendidos Nos centros espíritas E quando saíam dali Voltavam a fazer Tudo o que faziam antes E aí Eles eram novamente Atacados Por entidades Que se apraziam Que gostavam Daquele tipo De atitude De pensamentos De palavras É Porque não tiveram A cura real Você citou As obras De André Luiz Um caso Que apesar De já ter muito tempo Que eu li a série Pretendo reler Claro De André Luiz Especificamente Vigoroso E aumentou A intensidade Do vício Assim que ele Viu melhor Então dessa vez Vamos fazer o processo inverso E aí ele teve Os espíritos fizeram um trabalho Lá de fluidoterapia De passe Que ele ia ficar acamado Durante alguns meses E os espíritos falaram Que é para que durante Esses meses Ele refletisse Sobre a vida dele Os espíritos falam Na questão 909 Que nós poderíamos Vencer as nossas Mais tendências Muitas vezes Com poucos esforços O que nos falta É a vontade Porque a gente Quer a situação Mais fácil Muitas vezes E a gente Às vezes Busca o sucesso De forma errada É sempre aquela Propaganda Eliminar e subliminar De sucesso Seja uma pessoa De sucesso E aí você está Numa vida difícil E aquilo é muito Tentador Só que aí Quando você vai Nessa busca Desse sucesso Que é oferecido Essa maratona Em busca Da felicidade Acaba se tornando Uma via cruz Torturante É Por quê? Porque você tem Todos nós Temos as nossas Limitações pessoais Significa que a gente Não deva melhor Claro Devemos buscar Sempre uma vida melhor No entanto O sucesso Ele está mais Relacionado Ao que Nós sentimos Do que O que nós Conquistamos Então é essa Importância Que a gente Tem que ter De procurar Enxergar em nós Aquilo que nós Já sentimos Aquelas nossas Conquistas Porque dias difíceis Vão existir Todo ano A gente vai ter Aquele dia mais difícil E em alguns A gente pode até Se culpar Se a gente entender Que aquele dia difícil Foi por causa De decisões equivocadas Daí a importância Da gente Ter algo Que os psicólogos Falam muito Que é a autoaceitação Que é a gente Perceber O que nós Já conquistamos As nossas Possibilidades Mas aquilo Que precisamos Melhorar Ou seja Aceitar Como nós Somos E não Como nós Gostaríamos De ser Porque Se nós Quisermos Ser felizes Só quando Gostaríamos De ser Nós vamos Ainda Sofrer Muito Porque a gente Quer buscar Perfeição Quer não Ter mais Defeito Não ter medo Lamento Informar Mas vamos Ter tudo isso Lamento Informar É ótimo Agora Se nós Aceitarmos Como nós Somos Enxergando Aquilo Que eu Já tenho E nós Já temos Várias Conquistas Quantas Vezes Nós fomos Covardes Ao longo Das Reencarnações Hoje Nós já Podemos Sentir O sabor Da coragem Da intempestividade Já podemos Sentir O sabor Da sabedoria Já temos Várias Conquistas Que às vezes A gente Deixa de lado E também Aquilo Que nós Precisamos Trabalhar Os nossos Defeitos Não Estou Falando Aqui Que a gente Não deva Deva mudar Não é isso A gente Precisa Enxergar Ter clareza Para ver O que a gente Precisa mudar Os nossos Defeitos Na nossa Concepção Mas Diante De um processo Com paciência Várias eras Cometendo Vários erros Muitas vezes Intencionais Fazer a maldade Intencionalmente A gente não pode Querer de uma hora Para outra Nos tornarmos Angelicais Então Então a necessidade De mudança Ela é Necessária Mas Com paciência Envolve Todo um processo Sem essa Ansiedade Infantil De querer ser Perfeito Então tudo Porque a partir Do momento Que eu aceito Como eu sou Isso traz O benefício Não só Para a gente Como para as pessoas Que nos rodeiam Porque se eu Me aceito Como eu sou Eu compreendo E passo a aceitar O outro Como ele é E olha aí Os benefícios Que estão A nossa volta Porque a gente Tem a maneira De fazer o nosso Marketing Só daquilo Que a gente Acha que é bom Só que não é bem assim A gente tem que saber Reconhecer As nossas sombras A Joana de Angelis Utiliza muito isso Acolhê-las Para poder Transformá-las E a auto-aceitação É um papel Fundamental Você vê As suas potencialidades Aquilo que você Já conquistou E através dela Buscar a sua melhoria Até para evitar Um sentimento Que é muito negativo Para quem Não se aceita Que é o sentimento Da inferioridade Ela Ela Se Cedia em nós Quando nós Nos achamos Menores Do que os outros É Que nós achamos Que temos Defeitos Que no nosso Julgamento Somente Nós temos Os outros Não tem E as redes sociais Acabam potencializando Isso Porque dificilmente Alguém põe uma situação Difícil Nas fotos Nos selfies São sempre São sempre situações Em que parece Que está todo mundo Bem Tem até uns Postos Que as pessoas Perguntam Pô, não sei Como a pessoa Consegue viajar Tanto Sorrir Tanto Ter uma vida Maravilhosa Eu não vejo Isso Quando estou No dia a dia Com ela Então acaba Se potencializando E durante o programa Nós vamos conversando Mais sobre esses Aspectos Necessários Para o nosso Soerguimento Uma coisa é a nossa Vida real Outra coisa é aquela Que nós Colocamos Nas redes sociais Filtramos Exatamente Vamos trazer aqui Os nossos amigos Ouvintes E internautas Para Participarem Conosco Está aqui o Fred De Interói Pedindo Um Como é que é O áudio Regras de saúde Ditado por André Luiz Fred Eu já pedi Lá para o pessoal Do digital Para ver se consegue E aí vamos mandar Para você Tá bom Obrigado aí Pedro Luiz do Valqueire Pelo 3386 1400 Estou na escuta E gostando muito Do programa Abraço e beijos A todos E beijinhos Para a Nádia do Couto Vale Aí Nádia Pedro Luiz Obrigada Agradeço o retributo Eu te abençoo É isso aí A Flávia de Minas Gerais Oi Flávia Tudo bem Terra boa É Quando eu vou para lá Eu tenho que fazer Um regime de três meses Depois Antes Antes Melhor também fazer antes É Pois é A Flávia Dizendo que está sem som Mas agora voltou A gente estava com problema Aqui na placa Da mesa Que passa o som Para as redes sociais E graças a Deus Voltou aqui Temos o André Monteiro Aqui no Youtube Opa André Monteiro João Berto Nossa que audiência Qualificada João Berto E Nádia Abraços em todos Entendo que essa pandemia Ou qualquer situação Dessa proporção Deve nos levar A reflexão Da mudança De comportamento Novo normal Entendo como novo comportamento Moral É isso aí André Muito bem Obrigado aí pela oportunidade Mais uma vez André A Isabel Daqui a pouco André É verdade Isabel de Jacarapaguá Por favor Tá bom Já entendi Isabel Já entendi A Elisa de Campo Grande Mandando recadinho Aqui para nós Oi Elisa Não minha irmã Não fui eu que escolhi o tema Não Foi o André O André que escolheu o tema Ele escolhe Manda lá para a secretaria Secretaria distribui Para nós Mas olha É uma visão A gente tem que ter Todas as visões São importantes Nós temos que entender Que a visão do outro Ela deve ser Respeitada Nós respeitamos A tua visão E queremos muito Que um dia Nós todos possamos Compartilhar Do mesmo bem Que é como Jesus disse Um dia será Um só rebanho Para um só pastor Muita paz Por favor Pensa ela Para dizer o que ela entende Por novo normal Ah sim É verdade Vamos dizer o que é novo normal Aliás não só para a Elisa Mas para todos Isso O que você entende Por novo normal Exatamente É uma boa pergunta Para o nosso ouvinte Exatamente E nosso internauta Claro Isso A Virgínia da Ilha do Governador Também falando que estava sem som Já retornou Quem é Vamos lá Micaele Cristelo É Micaele ou Michele Não sei Micaele ou Michele Diga aqui Bota seu Como é a fonética do seu nome Para a gente falar certinho Tá Então Ela dizia que estava sem som Também voltou Já voltou o som Que bom Graças a Deus Aqui Outro Cadê Cleide Yassi Pelo Whatsapp Boa tarde amigos Me preocupo com o som Pois se continuar desse jeito Pode cair a audiência O som está baixíssimo O programa está sendo realizado Só para os que estão no estúdio Não A gente estava com um problema Mas parece que já foi resolvido o problema Obrigado pelo teu carinho Aqui o Glicério Glicério Reis Também agradecendo aqui pelo programa Alamir de Sepetiba Boa tarde André Me tira uma dúvida Você no Luz na Penumbra Fala comigo aqui André Monteiro Você fala para você mesmo Alamir de Sepetiba Alamir não entendi não Mas vou passar aqui para o André Mas o André está nos ouvindo também Mas é bom você refazer a tua pergunta Para ficar mais claro Tá bom? Muita paz Aqui pelo 33 Eu posso dizer aqui uma coisa para quem é? Claro Para nosso ouvinte? Claro Como é o nome dela? É o ouvinte Alamir Olha, toda vez que nós Posso até estender também a todos os meus companheiros Toda vez que nós falamos Sobre as nossas necessidades Desumando as necessidades De nos renovarmos De reformarmos nossos comportamentos Nossas atitudes Nós dizemos isso para nós mesmos Nós não ficamos dizendo coisas Só para os nossos irmãos fazerem É que nós nos incluímos nisto também Até os nossos mentores nos ensinam isso Eles usam muitas vezes O plural A primeira pessoa do plural Nós Naturalmente que no caso deles É um plural majestático Como nós dizemos Mas eles se incluem humildemente Nós também nos incluímos Então quando nós dizemos Ah, nós temos muitos erros Sim, nós temos pessoalmente Muitos erros E etc Você concorda, João? Concorda, Humberto? Com certeza Sim, a gente até evita trazer casos pessoais Para que não possa pensar Que é presunção Tudo Mas todos nós temos as nossas dificuldades É isso aí Mas a gente sempre fala o seguinte Os ouvidos mais próximos da nossa boca São os nossos São os nossos Então nós falamos primeiro para nós Para depois falarmos para os nossos irmãos Que estão ao nosso redor E que estão Sei lá Milhares Milhares de quilômetros Não vamos falar em milhões Para a gente não sair do planeta Terra Mas milhares de quilômetros Daqui Do estúdio da Rádio Rio de Janeiro Mais aqui O Carlos Alberto de São Gonçalo Pelo telefone Nádia do Couto Vale Ouço o quadro Pelos Caminhos da Educação No programa Mulher Brasileira Todos os dias Aprendo muito Um forte abraço Muito obrigada, Carlos Alberto Continue conosco Nós estamos há 20 e tais anos No ar diariamente Vendo as opções As facetas Desse tema apaixonante Profundo E inevitável Para todos nós Um abraço para você Um beijo no seu coração Muito obrigada Por acompanhar nosso trabalho Deus te abençoe É isso aí Ô Nádia Voltando aqui ao nosso tema A questão desse novo normal O André Ele fez um resuminho Aqui no Youtube Muito interessante Que é Exatamente essa questão Não é E você falou também A respeito disso O Humberto também Pincelou Não é um novo normal Exterior Nós temos aqui Registrado na história Pelo menos duas Grandes pandemias Pandemia é quando é Generalizado pelo planeta inteiro E epidemia é algo mais localizado E hoje nós estamos numa pandemia Já vivemos uma pandemia também Da gripe Chamada gripe espanhola Eu sempre falo que esse nome Não condiz a origem da gripe Porque não nasceu na Espanha Exatamente É Mas a gripe espanhola Em 1918 Que também Matou muita gente Inclusive Eurípides Barçanufo Ele foi Desencarnou Através Das complicações Da gripe espanhola Chamada gripe espanhola Tivemos aí Duas grandes guerras mundiais A primeira E a segunda E tudo isso Além do tsunami Que ocorreu Lá na No oriente Onde nós tivemos Muitos desencarnes Coletivos Nós tivemos Muitos terremotos Enchentes Lembra de 2011 Quando ali Pelo menos ali Petrópolis Teresópolis Friburgo Houve aquela enchente E muita gente desencarnou Mais de mil pessoas desencarnaram São momentos Que fazem É como se Se desse uma chacoalhada Em nós Para falar assim Olha só Você Precisa Acordar Você tem que acordar Não pode ser Puro e simplesmente Vivendo do jeito Que você está vivendo Nessa Vida Expandindo Os teus vícios As tuas paixões Esquecendo Do restante Do mundo E você tem que acordar Olha para dentro De você Por favor Vê o que está errado Dentro de você E não fora Não é por aí Nádia Esses Grandes Movimentos Cataclísmicos E guerras Geradas Pelo próprio Ser humano Não são Um chacoalhar Para nós Acordarmos A nossa consciência Certamente São as ações Educativas Da lei A que nós Nos referíamos Ainda há pouco E certamente Nós temos Nós não precisaríamos Sofrer Jesus disse Olhos de ver Ouvidos de ouvir Se nós fizermos Isso Analisarmos O que nós Observamos Ou ouvimos E Concebermos Como aquilo Sendo Interessante Ou não Para o nosso Projeto Evolutivo Então nós Não precisaríamos Disso Mas a lei Precisa Nos fazer Presentes Essas ações Educativas Da lei Então flagelos Naturais Você pontuou Muito bem Para alguns grupos Ou para a humanidade Inteira Como nós Hoje temos A pandemia Mas nós temos Tizunamos Você lembrou Temos Brumadinho Não é isso? Isso Pois é Isso aí Temos as Enfermidades Para indivíduos Para grupos Para a humanidade Nesse caso Você Mencionou Grandes Epidemias Eu mencionei Essas epidemias Numa Palestra que eu fiz Para o grupo Espírita André Luiz No dia 30 de abril Falei bastante Sobre Sobre isso Nós vemos lá Foi uma grande Epidemia Conceitualmente Não era ainda Pandemia Nem se tratava Disso também Mas foi Uma epidemia Grave No quinto século Antes de Cristo Aliás Sócrates Sobreviveu E ajudou A população Ele veio Da guerra Sócrates Lutou na guerra Provavelmente Esses que voltaram Da guerra Estavam contaminados E passaram Também a contaminar A população De Atenas Que foi devastada Em um terço Da população De Atenas Foi devastada Por essa epidemia Provavelmente Tifo Hipócrates O pai da medicina Estava lá E cuidou Disso E o historiador Tussid Dizem que Descreveu Até as minudências Até as minudências Para os pósteres Como nós agora Podemos estar aqui Estudando As epidemias E as lições Que nós podemos Tomar Dessas ocasiões Você veja Por exemplo O Hipócrates Dizia Vamos ver se há Alguma sintonia Semelhança Com o que acontece Atualmente O Hipócrates Dizia Não Não vão funcionar Os rituais Religiosos Os feitiços Ervas Curandeirismo O que é que ele fazia Ele visitava Os doentes Com um grupo De assistentes Todos eles Anotavam os sintomas As reações Dos doentes E recomendavam O tratamento Dormir Adequadamente Fazer exercícios físicos Ter uma dieta Saudável Não se misturar Alguma semelhança Não é O João Não é O Valeno Que é outro Foi um grandíssimo Médico Ele era grego Mas atuou muito No Império Romano Principalmente Na peste Antonina Ou dos Antônios Que eram os Que governavam A época Essa teve Duas Ondas De Quinze anos Cada uma E afetou O Império Romano Todo Portanto Nós podemos dizer Que é Antonina Foi uma pandemia Também Os sintomas Eram febre A coisa da pele Como é que é Erupções Cucâneas Diarreia E na verdade Foi nessa pandemia Ou epidemia Que desencarnaram Dois imperadores O Lúcio Vero E o Marco Aurélio Na verdade Nós hoje Ficamos Assustados Claro Com mil Com mil Com mil e poucas Mortos Mortos Melhor nós Dizemos Para nós Sentirmos Que são Pessoas Que amam Que são amadas Que tem projetos Que estão morrendo Nessa época Nessa época Aqui da Antonina E agora Que coisa interessante É porque Isso aqui é uma coisa Bem Momentosa Para nós Você veja Que especula Se atualmente Que essa praga Da peste Antonina Pode ter se originado Na China No ano 166 Depois do Cristo Pois é E o laboratório Do Galeno Que é esse Médico Grego Que Que nasceu Em 129 Depois do Cristo Ele é um dos mais Conhecidos Reconhecidos Médicos Da Antiguidade E só um milênio Depois É que foram Contestadas Muitas das suas Teorias E procedimentos Também Isso porque Ele à época Claro Não dispunha Dos Equipamentos Do avanço Da ciência Que temos hoje Então você citou Muito bem As pandemias Porque estamos Agora diante disso E o tal Do novo normal É Inclusive Em função disso Né Verdade Novo normal Como bem lembrou O nosso André Monteiro É a nova forma De moralidade Dentro de nós E aí Lembro Humberto De Jesus Falando Não é A Nádia citou Também esse trecho Mas é interessante A gente trazer Isso aí Para bem Perto Da gente Nós somos Uma sociedade Como seres humanos Cada um de nós Está integrando Essa sociedade Agora nós somos Indivíduos E se A célula Estiver doente O organismo Por completo Acaba adoecendo Também Então nós precisamos Estarmos Cada vez mais Tomando Os verdadeiros Medicamentos E é por isso Que eu lembrei E relembrei Essa frase De Jesus É uma advertência Na verdade Não é o que entra Pela boca Que contamina o homem Mas sim o que sai Dela Porque o que entra Pela boca Diz Jesus Desce ao ventre E é lançado fora O que sai Da boca Procede Do coração Então nós falamos Nós pensamos E nós agimos De acordo Com o que nós temos Dentro de nós De moralidade Não é isso Humberto? Embora a gente Tente disfarçar E foi algo Que Jesus Sempre Repreendeu Que é a questão Da hipocrisia Principalmente No diálogo Com os fariseus Lá no capítulo Do evangelho Das preces Kardec também fala Que os espíritos Mais endurecidos Mais difíceis De lidar São aqueles Que são hipócritas Então é algo Que Jesus Sempre falou Ele também falou Onde está o vosso tesouro Aí está o coração Então a mudança Ela é íntima Na questão 738 A gente está falando Da necessidade De falar Gelodestruidores Kardec pergunta Se Deus não poderia Empregar outros meios Além desses E os espíritos Falam sim E diariamente Os emprega Pois deu a cada um Os meios de progredir Pelo conhecimento Do bem e do mal É o homem Que não se aproveita Desses meios É preciso Pois que seja Castigado No seu orgulho E sinta a própria fraqueza Então as oportunidades Elas sempre existem Mas nós não sabemos Aproveitar Então muitas vezes Periodicamente Vêm esses flagelos Destruidores Para nos alavancar Com mais Velocidade Uma grande dificuldade Que nós temos É em Aceitar Os nossos erros Mas se a gente Vê as pessoas Ídolos do esporte Por exemplo O Michael Jordan Ficava horas e horas Arremessando 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 Com certeza Ele errou Muitos arremessos Mais do que muitos Jogadores de basquete Mas qual é a diferença Dele Para um jogador De basquete comum Falando de jogador Michael Jordan Jogador da NBA Para mim foi o melhor De todos os tempos Ele não se abatia Com os erros Ele aprendia Via o que precisava Melhorar E através Da repetição Das novas tentativas Ele foi se aprimorando Até chegar Onde chegou A nossa dificuldade Em descobrir Os nossos erros É que a gente Não quer reconhecê-los A gente só quer A gente não consegue Se olhar de forma global E aí Faz necessidade Porque se a gente Não observa Os nossos erros Nós vamos continuar Cometendo os erros Vamos continuar Sofrendo as suas dores Então a necessidade De a gente olhar O erro Acolhê-lo Compreendê-lo Amadurecê-lo E aí Transformá-lo Isso é uma necessidade E aí a gente Vai olhar Para aquele erro Como uma experiência Positiva Isso faz parte A questão ainda Do nosso orgulho Que não quer enxergar Esse lado sombra Que nós temos Mas é essa necessidade De transformar O homem velho No homem novo E a partir do momento Que a gente começa A observar Observamos como um todo Com as nossas dificuldades Com aquilo que a gente Precisa mudar A gente também Reproduz isso No olhar do outro A gente olha o outro Na sua integralidade Não só No aspecto negativo Então a gente Cresce muito Porque se a gente reprime A gente não reconhece Esse erro Muitas vezes A psicologia Fala muito isso A Joana A gente projeta No outro Esses defeitos Que na realidade São nossos São projeções nossas Nos outros Como forma de Me livrei desse defeito Estou combatendo ele Mais no outro Então faz Se necessário Algo que ajuda muito Claro Além da doutrina espírita É a questão Da gente trabalhar As inteligências Durante muito tempo Se enfocou A inteligência Relacionada Ao intelecto Até não tem Nem muito tempo Isso Só que depois Do lançamento Do livro Do Daniel Goleman Que é Inteligência emocional Esse tipo De inteligência Vem sendo Muito mais estudada Que é a capacidade Da gente De lidar Com as nossas Emoções Com os nossos Relacionamentos Porque são Aquelas pessoas Que você sente Prazer em estar Com ela A pessoa que não Pode começar Uma festa Assim ela está lá Ela reage bem As críticas Ela é super Atenciosa Gentil Sabe Se comportar Nos diversos Ambientes E nós podemos Conquistar Essa inteligência Emocional As quatro Características Principais Que são Numa sequência A primeira Delas Olha só Autoconhecimento A gente está Falando aí De algo que não tem Aparentemente Nada a ver Com a Mas é a primeira Característica Autoconhecimento E aí quem quiser O manual prático Temos aí A questão 919A De Santo Agostinho Porque se eu não Me faço Esse autoconhecimento Se eu não Me conheço Eu acabo Não aceitando Que eu tenho Inveja Que eu tenho Orgulho Que eu sou Impaciente Porque eu não Me reconheço Se a partir do momento Que eu não me reconheço Com esse defeito Eu não trabalho Com ele Não procuro Trabalhá-lo A partir do momento Que eu me Conheço Tenho autoconhecimento Eu posso trabalhar O autocontrole Ou seja Eu sei que eu não Gosto de receber Crítica Tem essa dificuldade Então se eu vou Para uma apresentação Eu já me preparo Emocionalmente No âmbito Materialmente Também Para poder Reagir bem As críticas Ainda que a crítica Não seja Construtiva Mas que a minha Reação Seja em função Daquilo que eu posso Construir Daquela crítica Se houver Alguma utilidade E não em relação A rejeição Que ela pode trazer E aí vem O outro aspecto O terceiro Que é a consciência Social Que é você Saber lidar Bem nos diversos Ambientes Você já deve Ter percebido Acompanhando Aquela pessoa Que faz Um comentário De extremo Mal gosto Ou faz Um comentário Que naquele Contexto Foi muito Inoportuno Que até você Fica com vergonha Pela pessoa Aquela pessoa Que sabe usar O linguajar Por exemplo Eu trabalho Com jovens Então meu linguajar Aqui na rádio É um Mas nos jovens Eu preciso Dialogar com ele Numa linguagem Que eles entendem É aquele feeling Aquela sensibilidade Para você lidar E aí com esses três A gente pode Potencializar o quarto Que ajuda muito No nosso A vida Pessoal E profissional Que é A gestão De relacionamento Já é difícil A gente Gerir o nosso Imagina Os outros Então você Aprender A gerir Não é ser Maquiavelho Controlar os outros Mas nós sermos Mais empáticos Nos colocarmos No lugar do outro Que a gente vai Compreender melhor O que eles sentem E o que eles pensam E a partir disso A gente se torna Uma pessoa mais Tolerante Com os outros Então são várias etapas A Joana de Andres Fala Existem outras Inteligências Mas sem essa Inteligência emocional É aquela pessoa Que vocês devem conhecer Que é como chamado Crânio Antigamente se dizia Pessoa que sabe Tudo Alunos assim Só que no dia Da prova Ela foi extremamente Mal Por quê? Porque ela não sabe Lidar com pressão Com aquele tempo Apertado Então Isso é um complemento Você pode Até passar Num concurso Ou passar Numa prova Mas se você Não tiver Inteligência emocional Você não vai durar Naquele emprego Naquela faculdade Porque você Às vezes É uma pessoa Intragável Muito inteligente Mas é uma pessoa Intragável Arrogante Isolada Então faz parte E nós podemos Trabalhar isso E a doutrina espírita Nos dá Todos os instrumentos Para que possamos Alcançar isso Todas as ferramentas É isso aí Agradecendo aqui A Vânia Bulhões Pelo Facebook Lidiane Leles De Ravena Minas Gerais Olha a terra boa Maria Lúcia Modesto Maria do Rosário Sônia Ostrowski Via Campelo Felipe Manuel Esse rapaz aqui Eu conheço É meu sobrinho Ruth Cavalcante Angélica Dias É sempre bom Estar com todos Sem exceção Por ter Pois ter vocês Para aprender Com essa doutrina É bom demais Obrigado irmã Terezinha de Araújo Gomes Nádia Meu novo normal Envolve muitas modificações Que preciso fazer Em meu modo de pensar E agir Tudo muito desafiante Mas confiando Na ajuda Que recebo Através das Colocações Da Rádio Rio de Janeiro E das Casas Espíritas Que também acompanham As lives Obrigado Terezinha Aqui pelo Que beleza Terezinha Parabéns querida É Complementando Nós todos temos que fazer isso É Complementando aqui A Rogéria Tavares Da Tijuca Pelo telefone O som pela Rádio AM Está excelente Escuto o dia inteiro Por isso estou falando Que está ótimo O novo normal É acostumarmos Com o normal E saber respeitar Esse nosso normal De agora Então com essas Duas participações A Terezinha E a Rogéria Eu passo a palavra Para a Nádia Para ela comentar Essa visão De novo normal Pois é Vou aproveitar Pegar aqui O carona No que disse O nosso querido Humberto Porque ele citou Na verdade Um dos tipos De inteligência Do Howard Gardner Falou das múltiplas Particularmente Na fala do Humberto Ele destacou Duas A inteligência Interpessoal Que é essa Da empatia Que ele citou Muito bem E o Daniel Goldman Pegou uma carona Nesse tipo De inteligência Do Howard Gardner E desenvolveu E depois Muita mídia em cima E tudo Ficou com a inteligência Emocional Mas existe Uma outra Que diz respeito Vamos remontar A Sócrates Há uma outra Que diz respeito A nossa inteligência Do autoconhecimento Que é a inteligência Intrapessoal É daquele Que conhece A si mesmo Mas eu vou aproveitar Para falarmos Dessa Desse normal Do ponto de vista Estatístico Poderíamos até De chamar Estou agora chamando De normal Estatístico O que é isso? É você tomar Humberto Matemático Olha só Se nós formos A um hospital Do ponto de vista Estatístico Ser normal É ser doente Os médicos Não estão Na normalidade Está certo? Certo Pois é Isso se aplica A tudo Nós vemos Hoje Tantos comportamentos Que vão se Generalizando E que não São O que deveria ser Por isso Que nós temos Conceitos Aliás Formulados Por Humberto Crema E Lelup Já escrevi Sobre isso Para a revista Cultura Espírita Do Instituto Cultura Espírita Do Brasil E SEB Fazendo aqui Um merchanzinho Do Instituição Mas nós falamos Sobre a normose Nós escrevemos Sobre a normose E a normatividade Do evangelho Normose É um comportamento Patológico Olha só Que coisa interessante Né? É um comportamento Patológico Que Reproduz O que está Assim No conjunto É o O homem Que Se adapta O homem é criatura Né? Se adapta A um contexto Que é um sistema Doente O sistema está doente E ele vai se adaptando Aquele sistema Por isso Que é a normose A pessoa normótica Ela faz Ela apresenta Esse comportamento E essa postura Essa atitude Muitas vezes Faz isso Por corrupção Por fundamentalismo Por preconceito Enfim Há uma maioria Aquela história Há tudo Tudo faz Eu vou fazer também Mas Gandhi O grande Gandhi O grande Mahatma Ele disse Em questões De consciência Não vigora A lei Da maioria Então Essa é uma advertência Para todos nós Do grande Gandhi Então Normose Acaba sendo No fundo Sofrimento Porque a criatura Acaba procurando Conformar-se No sentido De assumir Mesmo a forma Que impede O encaminhamento A realização Do desejo No interior De cada um Portanto Interrompe Nós como espíritas Interrompe O fluxo Exolutivo Da criatura E vai gerando Estagnação Por isso que é Uma doença Normose É uma doença Ao contrário A normatividade Do evangelho Que é a norma De como tudo Deveria ser Aí sim É isso que nós Devemos seguir Então Esse comportamento Normótico Que nós vemos agora Por exemplo Existe no mundo Inteiro Inclusive Lamentar Na África No momento Eu vi essa Notícia Quando eu abri O computador Hoje Na África Pelo menos Acho que são Três ou cinco Países Estão dominados Por uma campanha Antivacina Logo eles Que são países Pobres A Organização Mundial da Saúde Está querendo Distribuir Vacinas Para esses países Porque é o coletivo Que Hoje Nos solicitar Atenções Nessa nossa Relação Eu Indivíduo Tu Comunidade Tu Humanidade Então Isso é um Comportamento Normótico Doentio Não é isso? Porque estão Contrariando O que diz Da ciência Estão seguindo O que? Estão seguindo Uma coisa Solta no ar Como Um quixotismo Como Dom Quixote Mas isso pode Lhes custar A vida Não só a própria Mas também A dos outros Que tenham Se deixaram Influenciar Por eles Nádia Desculpa Interromper Estão terminando Pois é Você pode Emendar Nas considerações Finais Então Olha Vamos deixar De ser Normóticos Vamos deixar De seguir O outro Como Gado E vamos Ser Seguir A normatividade Do evangelho Vamos seguir O evangelho De Jesus Vamos seguir A doutrina Espírita O nosso querido Kardec E a ciência Porque nós Assim Vamos nos tornar Normais No sentido Do grande Normal Que haverá De ser Segundo a Resposta De São Luís A pergunta 1019 De O Livro Dos Espíritos Um beijo No coração De todos Vamos seguindo Cumprindo O que nos Cumpre Fazer Na grande Lição Desta grande Hora Obrigado Nádia Um beijo Para você Para vocês Todos Um beijo Um beijo Suas considerações Finais Obrigado A participação Fiquei feliz Com a mensagem Dos ouvintes De que realmente Estão Se modificando É isso aí Valorizando O que nós Já conquistamos E buscando A transformação É Temos muitos Recadinhos Vamos tentar Ler os recadinhos Todos Facebook Youtube Whatsapp Telefone Na segunda hora O Carlos Alberto Ferreira E o Moisés Santos Estão a posto Já Vamos fazer um Pequeno intervalo E voltamos Já já Debate Debate Na Rio Debate Na Rio Bem meus queridos Amigos e irmãos Estamos de volta Com o programa Debate na Rio Hoje com o tema O novo normal E nós tivemos aqui Na primeira hora Primeira hora A nossa Nádia do culto Nádia do culto vale Pelo telefone E também Humberto A gente aqui Presencialmente E agora Nesse segundo bloco Pelo telefone Nosso Moisés Santos E presencialmente Carlos Alberto Ferreira Já me acostumei A chamá-lo de Charles Albert Charles Albert E vamos dar continuidade Então Ao nosso programa O tema Foi baseado Na Na mensagem Do nosso Emmanuel Do livro Fonte Viva Questão 86 Psicografia do Chico Xavier Estás doente? E aí Emmanuel Tece uma série De considerações Onde nós Verificamos Que a doença maior Não é a doença física Não é o câncer Não é a própria Covid Não é Um problema cardíaco Não é nada disso A doença maior É aquela que Está dentro De cada um de nós É a doença moral Essa Que vai fazer Com que todas As outras doenças Apareçam Se você Está gostando Do programa Se não está gostando Do programa Mande seu recadinho Para nós Pelo Facebook Estamos ao vivo Facebook Youtube Também Pelo site da Rádio Rio de Janeiro Rádio Rio de Janeiro Pedir O Bernardo Está aguardando Se você puder Algumas pessoas Optaram por receber Esses boletos Pelo e-mail Você pode fazer isso Olha eu quero mudar Para o e-mail Então liga Ou passa um WhatsApp Para o Cristiano Bernardo No Clube da Fraternidade 21 3386 1422 3386 1422 Também tem gente Mudando Para depósito direto Por exemplo Nosso irmão Marcílio Latini Que é diretor Aqui da Rádio Rio de Janeiro Diretor técnico Da Rádio Rio de Janeiro Ele programa O Valdênir Cruz Também faz isso Vice-presidente Programa O seu depósito Na sua conta Para a Rádio Rio de Janeiro Durante o ano todo Já programa Naquela data certa Vai o valor Que ele especificou Para a conta Da Rádio Rio de Janeiro E assim Vamos juntos Ajudando a melhorar Cada vez mais Essa rádio Que é uma rádio Voltada Para divulgar O Evangelho de Jesus E a doutrina espírita Cada vez mais Nós temos Nos empenhado Em fazer isso É óbvio que Muitas Muitas pessoas Podem não Compreender A pregação Daqueles que Vêm aqui Aos microfones Mas tudo é Com o sentido Mais puro possível Sentimento Mais puro possível De buscar Levar Esclarecimento Principalmente Consolação A todos vocês Que nos acompanham Por isso O nosso Muito obrigado A todos vocês Que estão aí Ligadinhos E que compartilham Essa mensagem Com todos os seus amigos Muito obrigado E vamos então Dar continuidade Agradecendo ali O Clever Na técnica O pessoal De Magé Do Transmissor Do Parque de Transmissão De Magé Está lá também Todo mundo trabalhando Toda a equipe Do Digital A Jéssica Juliana Caio Todos empenhados Em levar Essa programação Da Rádio Rio de Janeiro Para cada vez Mais pessoas E vamos então Perguntar O nosso Moisés Santos Qual é O novo normal Moisés Queridos amigos Da Rádio Rio de Janeiro Meu querido irmão Carlos Alberto Operadores Dessa maravilhosa Rádio Realmente É um tema Muito recorrente Muito importante Para todos nós Refletirmos E incansavelmente Nós podemos Abordar A doutrina espírita Por ser Esse manancial De luz De libertação E a chave De todo o entendimento Do evangélico Se nós Buscarmos Nas obras Subsidiárias Por exemplo Transtornos Espirituais Onde existe A entidade Superior Euripe De Barçanufo Deixa bem claro Para todos nós Que a dinâmica Da atividade Mental Ela supera A dinâmica Da atividade Motora Física Ou seja Nós somos Essencialmente Seres espirituais E precisamos Observar A nossa saúde Incluindo Esse plano Aí vamos recorrer A Joana de Angeles Na sua série Psicológica Quando muito Bem abordada Ela nos apresenta As condições Desse equilíbrio Mencionando O coeficiente Além do O QI Que é o Coeficiente De inteligência Mas também O QS Em inglês Coeficiente Espiritual E o QE É o Coeficiente Emocional Ou seja Nós não somos Só a Inteligência É Não é a única Propriedade A ser conhecida Hoje em dia Se você O João Pode nos colocar Isso pela sua Experiência Empresarial Talvez Realmente Quando se faz Uma abordagem De pedido de emprego Numa empresa Hoje em dia Hoje em dia Não se aborda Somente O coeficiente De inteligência Porque se a pessoa Não estiver disposta A ter empatia A se colocar Na condição De sentido De coletividade Ser útil De somar Ao grupo Que é o Que é o Coeficiente Emocional Se ela não Se não estiver Disposta A disciplina Para chegar No horário Ou não usar O celular Na hora Que tiver Que fazer Uma abordagem De um recurso Específico Do seu trabalho E ela fica Nessa dependência Psicológica Das redes sociais Por exemplo Mesmo sendo Muito qualificada E tendo títulos E o coeficiente O QI Muito elevado Ela não é considerada Se uma outra pessoa Tiver o coração Mais aberto Eles perguntam Para todos nós Qual é a sua religião Ou seja O coeficiente Espiritual Então Essa abordagem Da saúde Hoje em dia Ela tem Esse conjunto Para estabelecer Um valor integral Então A Joana de Vênios Coloca isso Muito bem Ensinando Que existe A saúde Integral Que ela não Ela não se limita Ao corpo físico De carne E então O evangelho É um manancial De luz Nesse sentido Porque quando Jesus nos ensina A buscar primeiro Reino de Deus E tudo mais Será acrescentado Já está mostrando Esse caminho Então cada um de nós Vai apresentar Diante dessas limitações Que a pandemia Está oferecendo Não podendo mais Viver o seu normal O que é o normal De cada um de nós É o que nós julgamos Ser certo E errado Perante a consola Da própria consciência Cada um tem O seu nível De normalidade Agora Tem uma diferença Entre o que é normal Do que é natural Isso é muito importante Porque o que é normal É o que eu me aproprio Dos meus hábitos Das escolhas Que eu faço Então uma vez Que eu me vejo impedido De assistir a um show Se eu sou acostumado A assistir shows Se eu sou acostumado A ir à praia E estou limitado Não posso ir à praia Como antes Ao cinema Não posso ir ao cinema Então determinadas escolhas Que eu estou acostumado A fazer E eu vou precisar Me limitar Isso pra mim Se chama-se normal É mais relevante O entretenimento É necessário Mas a questão é É mais relevante Do que os interesses Dos valores Emocionais Espirituais Porque o que está acontecendo Hoje Nós estamos vendo Que as emoções Estão sobrepondo-se A razão Porque muitos de nós Já sabemos Exatamente o que fazer Já fomos informados Da gravidade Da transmissibilidade Do vírus A necessidade De cuidados Específicos Mas Muita gente Está tão sobrecarregada De permanecer em casa E não saber O que fazer Que está Deixando as emoções Tomarem conta Das suas escolhas Mesmo que o campo racional Continue lá avisando Isso não Não é correto Já existe a instrução E você concorda com isso Só que as emoções Não estão em equilíbrio Então as emoções Em equilíbrio São em equilíbrio Com a razão São tão importantes Que quando o doutor Vizier de Menezes Não tinha nada Para doar Materialmente Para um irmão Desempregado Quando ele desceu As escadarias Da Federação Espírita Brasileira Após uma palestra O que ele fez Ele orou A Maria de Nazaré E deu um abraço Naquele desempregado E desejou a ele Que ele se recuperasse Emocionalmente Pediu a Jesus Que o abençoasse Aquela pessoa Ficou tão fortalecida Emocionalmente Que mesmo Diante Da sua grande diversidade Em casa Estava As crianças Estavam passando fome Estava precisando Comprar o gás As contas Estavam atrasadas Ele estava sem emprego Ele se arrumou E foi buscar o emprego Arrumou o emprego Recebeu um adiantamento E 15 dias depois Ele volta Doutor Bezerra de Menezes O encontro novamente Ele diz Doutor Bezerra de Menezes Aquele seu abraço Me deu condições Emocionais De equilíbrio Para que eu encarasse As dificuldades E as portas Se abrirem Em função Da minha fé Da minha predisposição Da minha busca Bata a porta Que ela Abrisse Como Jesus ensinou Então Hoje em dia Nós não podemos mais Considerar Que somente Os valores Das necessidades Físicas São preponderantes Com relação Ao conjunto Da saúde Porque ela é integral No sentido Emocional E espiritual Então Se nós não Encontrarmos Esse ponto De equilíbrio Nós vamos agir Fora do que Seja natural E o que é natural? Natural São as leis de Deus Então Tudo que existe Espontaneamente Apresentar Entre a natureza E que nós Respeitamos E nos vinculamos E nos nutrimos Desses recursos Que é a substância Do amor de Deus Que é o exercício Do bem E é a relação Das nossas escolhas Com o que está De acordo Com a nossa essência Interior Então quanto melhor Preparado nós estivermos Dentro desse campo Quando surgirem As adversidades Nós não vamos agir Por impulso Nós não vamos Ser violentos Nós não vamos Nos desagregar Do que a razão Nos convida A ser Porque o emocional Está estabelecido Em equilíbrio Com a razão E aí Essa equação Perfeita Entre a mente E o coração Estabelece o concurso Da qualificação Pela religião Que nós gostamos Que nos adaptamos E vem nos dar As respostas Que precisávamos Então nós desenvolvemos O coeficiente espiritual Então a conexão Com o mentor É maior O ideal Se torna Bandeira Estandarte Lema Para as nossas escolhas Nos momentos Mais difíceis Então a ocupação Mental É muito importante É mais relevante Do que a do corpo É o que os espíritos Nos ensinam E por conta Dessa ocupação Útil Positiva De valores Junto com a rádio Víde Janeiro Nós estamos mantendo O nosso normal João É verdade É isso aí Aí eu queria trazer Também você Pincelou aí na sua fala Moisés Trazer aqui Para o Carlos Alberto A questão 487 De Livro dos Espíritos Que tem tudo a ver Com o momento Que nós estamos vivendo E por que Estamos vivendo Esse momento E já vivemos Outros momentos Diferentes desse É bom que se diga Cada momento Cada crise Que vem do latim Crises Que é triagem Cada momento desse É importante Mas é diferente São momentos diferentes São vivências diferentes Para a humanidade Mas o ponto chave A palavra chave Está dada aqui Pelos espíritos Questão 487 De Livro dos Espíritos Pergunta de Kardec Qual a espécie de mal Que mais faz os espíritos Se afligirem por nós O mal físico Ou moral Resposta Vosso egoísmo E vossa dureza De coração Daí é que tudo deriva Eles riem De todos esses males Imaginários Que nascem Do orgulho E da ambição E se rejubilam Com os que têm Por fim Abreviar O vosso tempo De prova Carlos Alberto É forte Essa resposta Forte Muito forte E essa É bom que se diga Essa tradução Que eu uso É a tradução Da LAC Que é do José Herculano Pires Por favor Certo Eu me lembro Uma vez De um estudo Que eu fiz Sobre Sobre o egoísmo Então eu fui Eu fui pesquisando Profundamente A questão Do egoísmo inato Então O egoísmo inato Ele é o causador De Todos os males Aqui na terra Né Mas Teve um Até que me chamou Muita atenção Porque está muito assim Perto de nós É 90% Mais ou menos Dos acidentes De trânsito São causados Pelo egoísmo Eu fiquei Assustado Com isso Que eu Comecei a lembrar Assim Quando tu avança Um sinal Quando É Quando alguém Está um pouco Mais devagar Na sua frente Você tem um carro Mais veloz E você não aceita Aquilo A sua impaciência Com relação ao outro Então eu comecei A analisar Sobre isso As dissidências As guerras As revoluções As facções Enfim Todas essas coisas Que Hoje Inclusive Nós estamos vendo No mundo Para que A gente Possa Começar A tentar Pelo menos Agora Começar A tentar Vencer Esse inimigo Que eu acho Que o egoísmo É o pior vírus Que tem na terra É o que os espíritos Dizem né Daí deriva tudo Então nós precisamos E nós tivemos O nosso grande Terapeuta Aquele que trouxe Realmente a medicação Para todos nós Só vem se o egoísmo Aquele que começa A adquirir a capacidade de amar Porque o egoísmo inato Segundo as nossas pesquisas O egoísmo inato É a falta De amor É a falta De capacidade Que aquele ser Tem de amar Perfeito Então como O tratamento Era feito Né Dentro Com Com esses companheiros Eles iam Né Sendo tratado Iam adquirindo Essa capacidade De amar E eles iam Se reestabelecendo Olha Fantástico Estudo Sobre isso Khalil Gibran Ele Ele tem Uma frase Bem Interessante Acreditar É uma coisa Viver Conforme O que acredita É outra coisa Uhum Muitos Falam Como o mar Mas vivem Como o pântano Muitos Levantam A cabeça Acima dos montes Mas Sua alma Jaz Nas trevas Das cavernas E aí São esses ensinamentos Que tem muito a ver Conosco Nos dias de hoje Nos dias atuais Com certeza Com As notícias mentirosas Fake news Né O uso Mal Da língua Né Quando a gente É Faz uma Crítica Ferrenha Porque existe Uma Uma coisa Que nós Precisamos Atentar A questão Da crítica A crítica Que destrói A crítica Destrutiva Mas Existe A crítica De avaliação Que às vezes Por exemplo Eu realizo um trabalho E você João Faz uma crítica De avaliação Isso pra mim É importante A sua avaliação Por eu te conhecer E saber Da sua capacidade De poder avaliar Aquilo E você Fazer uma crítica No sentido De avaliar Isso é importante Com certeza E nós precisamos Ser mais humilde Pra entender isso Como é importante Principalmente Nós que trabalhamos É Nas nossas Casas espíritas Nos setores De De Trabalhos Espirituais Né De Assistência Fraterna Assistência De uma forma geral Entendeu A questão De ser humilde Para que Possa Atentar Para uma avaliação Como o Chico fazia Que era importante A crítica Eu me lembro Daquela passagem Que Jesus Depois de ser preso Ele é esbofeteado Por um guarda Jesus olha pra ele E fala assim Se te fiz mal Diz qual foi o mal Que eu te fiz Mas se eu não te fiz mal Por que me bates? Então Olha Olha o quanto Com essas palavras De Jesus Que você trouxe agora Olha o quanto Muitas vezes Uma fake news Né Como é que nós Chamamos Uma notícia Mentirosa O que ela Causa De 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 pânico De terror As pessoas É E divisão Também Né Então isso É O que nós Precisamos É mudar Essa questão Moral Né Aquilo que Kardec Se preocupou Com aquela questão Da religião Não é questão Das Suntosidades Da religião Com os aparatos Com os dogmas Não Não é isso Ele via A religião Pelo lado moral Sim Moral Ou seja É aquela base A filosofia A ciência E aqui a base Que é a moral Era assim Que Kardec Via É isso Nós podemos até É Tem muita gente Que diz que o espiritismo É ciência Filosofia E religião Eu gosto De mudar um pouquinho Essa questão Eu gosto de dizer A doutrina espírita É ciência Nasceu ciência Se desenvolveu E traz Para todos nós A filosofia E quando a filosofia É aplicada Em nossas vidas Tem uma consequência Religiosa Aí sim Nós somos religiosos Verdadeiros Quando nós aplicamos A doutrina espírita Quando nós aplicamos O evangelho de Jesus Em nossas vidas Nós queremos mudar O mundo A partir Do lado externo De nós E nós não vamos Mudar o mundo Na parte externa De nós Jamais Nós vamos mudar O mundo A partir da nossa Mudança íntima E é isso Que importa Não importa nada Se eu sou Do time A Ou do time B Pouco importa Importa o que eu faço Dentro de mim A partir do momento Que eu me modifico Que eu me melhoro Que eu me torno Um verdadeiro cristão Que eu me torno Um verdadeiro espírita Aí sim Eu vou Estar contribuindo Para essa melhoria Do mundo Mas se eu quiser Mudar o mundo Do lado externo Eu vou ter Tremenda dificuldade E não vou conseguir Mudar o mundo Porque Quando Eu gostei muito Quando Quando o Moisés Ele falou Ser natural Ser normal Ou ser natural Isso Aí eu lembrei justamente Mais ou menos Do que você está falando Assim Eu lembrei assim Ser do mundo Sem ser do mundo É Estar no mundo Sem ser do mundo É Paulo de Tarso É bem interessante Vamos trazer a participação Dos nossos amigos Ouvintes e internautas Olha aqui Muita coisa Mônica Chamusca Amigo Carlos Alberto Aí Mônica Yara Malvão Rita de Cássia Paiva Combi de Jesus Ruth Cavalcante Dizendo que faz transferência Para a Rádio Rio de Janeiro Obrigado Meu irmão Ditinha Araújo Dizendo que o programa Está maravilhoso Rose Gouveia Tânia Jesus Lucimar Nunes Oi Lucimar Tudo bem? Moisés Santos Não conheço esse senhor Eu estou aqui Olha aqui Moisés Lucimar falando O trânsito é o melhor exemplo De acidar Tem muitos carros na rua E motoristas sem educação É isso aí Rita de Cássia Paiva Que mais? Regina CCR Quem mais? Vamos lá Aqui pelo Youtube Temos várias participações A gente não vai conseguir ler os recados de todo mundo Porque é muita participação Mas registrar a participação aqui Isabel Mirandela Flávia Moreira Cleide Assi O nosso Murilo Cabral de Brito Denise Lima Eliane Cardoso Ângela Pontes Ediléia Azevedo Ivete Moraes Elaine Cardoso Marlene Madeira Ângela Pontes De novo Claro Nelma Amaral Neuza Oliveira Selma Guiar Dizendo que tem muito aprendizado Já deu like Tem que dar like lá no Youtube Gente Senão A gente não chega lá nos 100 mil Que o Valdenir colocou Como meta para este ano E vamos chegar a essa meta Terezinha Gomes Valério Gomes da Silva Boa tarde Boa tarde Luciana de Oliveira Luz Lorena Cortes Isaura Hart Oi Isaura Tudo bem? Grande Isaura Hart Lá de Petrópolis Nossa conselheira aqui da Rádio Rio de Janeiro Da Funtarso Érica Marques Glicério Guarani Lorena Cortes Luciana de Oliveira Leila Alves Enzo Coladete Muita gente reclamando do som Pelas redes sociais Só lembrando que nós tivemos um probleminha Parece que queimou uma placa de áudio da mesa Ela tem que ser substituída Mas ao vivo não tem como substituir Não tem segunda opção Então infelizmente o som está baixo Realmente das redes sociais Mas a gente vai corrigir aí para o futuro Sandra Reis Michelle Cristelo Aprendi Michelle Carlos Alberto Que não é o nosso Ferreira Enzo Coladete Robert Santos Quem mais? Sueli Mareira Érica Marques A Flávia Dizendo aqui Estava assistindo uma live outro dia E o Espírito Diz Espírito? Foi o Espírito que disse? Tá Não existe novo normal Vocês que precisam voltar ao estado normal Vocês estão muito agitados Nervosos Precisam deixar o medo Eu tinha visto aqui Tinha visto né É isso aí Alguém perguntou aqui também Sobre a época de Jesus Como é que acontecia As pandemias Como é que eles se davam com as pandemias E aí o Carlos Alberto No intervalo aqui disse Morria Raramente na época de Jesus Chegava aos 40 anos Então Você já imagina né Aqui pelo Whatsapp Celso Barreto do Meia Cheguei Toda escuta Nádia Patrimônio Da Rádio Rio de Janeiro É isso aí Índia Lopes Boa tarde Junogueira e companhia Gostei muito Sinto muito Porque eu também gosto De muitas coisas em mim E o tema Eu também não gosto De muitas coisas em mim O tema do programa está ótimo Beijocas nos corações Obrigado Índia Se é uma Maria de Irajá Deus abençoe poderosamente sempre Obrigado Lilia O som está oscilando bastante Pois é Infelizmente Aí a Mishaeli Falando aqui Que a fonética é CH Isso aí Neuza de Luxemburgo Boa tarde Eu acho que tudo Que é dito por vocês É sempre ensinamento Sinto a vossa humildade E sinceridade Grande abraço Na verdade Eu vou falar por mim Eu não sou humilde não Tá Neuza Eu busco todos os dias Combater Esse monstro Que habita dentro de mim Que é um dos monstros Que habitam dentro de mim Eu tenho vários monstros Dentro de mim Que eu fico Tentando adestrá-los A serem melhores E eles Formam o homem velho E o homem novo Vive tentando Evangelizar Esse homem velho Com esses monstros Todos dentro Um beijo pra você Neuza Muito obrigado Eu também aprendo muito Viu Neuza A gente tem que aprender Todos os dias Rosimar Anchieta Boa tarde Normal vai ser Quando nós fizermos Que nem os nossos irmãos japoneses Sair de máscara Quando estiver gripado E também Ter mais respeito Sensibilidade Com o próximo É isso aí Beto Orlando Rio Bonito A rádio hoje Só Jesus na causa Meu Deus do céu Pelo jeito Não tem como assistir Mais nada hoje Infelizmente Beto Não desiste de nós Um abraço Deu coração Isabel de Jacarepaguá Mandou um áudio Isabel Não dá pra ouvir o áudio Infelizmente A nossa Silvia Oi Silvia De Itabira Boa tarde O velho conselho do sábio Que já foi citado no programa Conhece-te a ti mesmo Costumo dizer Esse é o caminho estreito Dito por Jesus Com certeza Nosso Renato Souza Olá amigos Gratidão ao Moisés Santos Pelas ótimas palavras Na live da última terça-feira No perfil do Posto Espírita de Caridade Bezerra de Menezes A propósito Na próxima Será você João Nogueira Muita paz Obrigado Renato Renato vai lá No Facebook Bota o link Pra turma Poder entender Pra todo mundo participar Tá bom Bota lá o O link Que aí todo mundo vê Janete de São Gonçalo Pelo telefone E o Marco Antônio Duque de Caxias E a Edna Paiva de Valqueire Hoje o telefone bombou A Edna Dizendo que tá gostando muito Marco Antônio Estou na escuta Gostando muito Um grande abraço A todos Se você quiser Ter amizades Ajuda o seu próximo E aí vai ser Muito melhor É isso aí Marco Janete de São Gonçalo Estou na escuta E amando o programa Aprendo muito com vocês Obrigado Nós todos juntos Então vamos Então vamos Aqui Quem mais O Paulo Afonso Da Ilha do Governador Tá mandando aqui As mãozinhas postas Obrigado meu irmão Márcio de Santo Amaro São Paulo Mandando boa tarde César Alexandre Não tenho o que dizer Só aprendo E muito Muito obrigado Muito obrigado Boa tarde É a Márcia da Muda Normose Era o estado Anterior da humanidade Normal o estado Em que alguns Terão de entrar Agora É isso aí Dalva do Padre Miguel Boa tarde aos queridos Debatedores Emanuel nos diz Para não lastimarmos O que perdemos Porque o desgosto Sofrido nos abre Estrada nova Tudo é aprendizado É isso mesmo Beijos vegetarianos Vocês são Nota um milhão Obrigado Dalva É isso mesmo Tudo faz com que a gente Aprenda Lígia do Recreio Acredito no novo normal Já estamos nos preparando Isso aí É Marta Cristina aqui Mandando sua Contribuição Obrigado Marta São João Del Rey Não São João de Meriti A Elisa aqui Mandou mais um recadinho Nós Ô Elisa Eu vou te dizer Você escreveu tanta coisa aqui Tem muitas críticas aqui Sim A nós E Nós então Estamos Pegando as suas críticas E tentando entender Se realmente São críticas Que vão nos fazer Nos conduzir Para uma conduta melhor Ou se é apenas O seu ponto de vista Nós agradecemos Imensamente Que você Exponha o seu ponto de vista Mas certas coisas Colocadas aqui São muito Ofensivas E aí a gente E aí a gente E aí a gente não pode colocar Isso numa rádio Que é dita rádio da fraternidade Desculpa minha irmã Nós não vamos conseguir agradar a todas as pessoas Nós vamos Nós vamos realmente Aqui pregar aquilo que Jesus nos diz E o que a doutrina espírita nos ensina Obrigado Elisa Fica com Deus Uma boa tarde para você Aqui o nosso André Monteiro Mandando um abraço Quem mais Valquíria Boa tarde Poderia por gentileza Me informar Se aceitam E podem vir buscar Doação Devido ao falecimento Da mãe Tem duas cadeiras De roda Ainda tem Terei que separar As roupas Mas seria Para levar junto Obrigada pela atenção Valquíria Valquíria Vou fazer o seguinte Vou pegar seu número Tá E a Rádio Rio de Janeiro Não tem como fazer isso Existem instituições Como o Caminho do Senhor Por exemplo Que pode fazer essa Essa apanha aí Vou pegar seu número Seus dados aqui E depois eu entro em contato contigo Tá bom Para que nós possamos Fazer essa apanha aí com você Obrigado minha irmã Moisés Sim meu querido Muitas vezes E essa questão Do livro dos espíritos Que eu passei aqui Para o nosso querido Carlos Alberto A questão 487 Que é exatamente Os espíritos respondendo Que o egoísmo E a dureza de coração Faz com que Todas as coisas ocorram Ao nosso redor E conosco E muitas vezes A gente reclama Por que isso está acontecendo Ah é culpa de A De B De C E a gente Jamais Ou em raras Oportunidades Nós fazemos Mas a maioria Das oportunidades A gente não admite Isso que o Carlos Alberto Falou Que o erro Não está no outro Que o erro Não está fora de nós Que está dentro de nós Egoísmo E dureza de coração E dureza de coração Ou rudeza de coração Como tem outras versões Eles riem De todos esses Males imaginários Que nascem Do orgulho E da ambição Quer dizer Os espíritos superiores E se rejubilam Com os que têm Por fim Abreviar O vosso tempo De prova Jesus diz Em uma das suas Passagens lá No evangelho Que Se os tempos Não fossem abreviados Nem os eleitos Entre aspas Claro Se salvariam Então Os tempos Estão sendo abreviados A gente Já estudou isso Na Ressonância Schumann Não sei se você conhece Moisés e o Carlos Alberto Mas é bom É interessante Buscar Ressonância Schumann Na internet Para verificar Que nós estamos Com As 24 horas Normais do dia No relógio Mas Na Na nossa Percepção Sensorial Esse Tempo Hoje Não são Mais 24 horas Por dia Hoje Está em torno De 10 horas Por dia Essa é Percepção Sensorial Da nossa Parte Cerebral Então Muitas vezes A gente Percebe Que realmente O tempo Está correndo Demais Nós já estamos Em fevereiro Ontem Foi 2019 Hoje Já é 2021 Então Precisamos Olhar Para dentro De nós E esquecer Os outros Os outros Moisés Ou estou Errado Olha Essa questão Do tempo É sempre Uma condição Relativa E criada Pelo homem E sentir o tempo Passar Mais depressa Ou menos Depressa É em função Em função É em função É em função da satisfação Que você se ocupa Com o labor Que você elegeu Então Se eu estou Realizando algo Da minha vocação Do meu gosto E que me dá E que me dá Falando É falando É da necessidade Da saúde emocional E da atividade mental Que é preponderante A sensorial Que é o cuidado Que nós deveríamos ter Então Quando o tempo Se arrasta É porque você Não está Ocupado Naquilo Que realmente Gosta Para fazer Então A gente vê Como a ciência É importante A doutrina espírita Tem essa proposta Lá no evangelho Nós temos A dissertação Sobre a necessidade Da união Entre a ciência E a religião Porque quando A razão Se unisse A fé Nós vamos Estabelecer O concurso Desse homem integral Que vive Não só Em função do corpo Mas como se enxergar Pelo espírito Obedecendo A construção Do progresso E a inspiração Da ciência Que também é divina Então Quando vocês estavam Falando aí Sobre a pergunta Da ouvinte Eu achei muito interessante Como que se vivia A pandemia Na época de Jesus Nós que estudamos A vida de Jesus Gonçalves Intensamente Todos os anos Na nossa casa A vida do nosso mentor Que nos resgatou A todos E nos deu oportunidade De trabalho Em sua casa Que é Jesus Gonçalves Estamos com ele Desde a época Do século IV Alarico I Conforme O próprio Divaldo Franco Esteve na nossa casa Por orientação De Jesus Gonçalves Para nos dizer E dentre outras coisas Essa relação Que nós temos Com ele Nós sabemos Que durante A época de Jesus Todas as doenças De pele Eram chamadas De lepra Então se a pessoa Tivesse varíola Se tivesse sarampo Se tivesse pênfigo Se tivesse ranceníase Ela era levada Para o vale Dos leprosos Não tinha distinção Qual era a opção Caracterizada E a medicina Foi avançando A ciência Foi avançando Olha isso aqui Não é lepra Mais não Isso aqui é sarampo Agora isso aqui Também não é lepra Não É varíola Isso aqui também Não é mais lepra Não É fogo selvagem Então até descobrir Agora a última A última palavra Que é relacionada A lepra Foi isso aqui Não é lepra mais não Isso é ranceníase E tem cura É Então o avanço Da ciência Veio mostrar A distinção Das enfermidades E o quanto nós Temos a oportunidade De fazer-se Beneficiados Por esse concurso E tirarmos proveito Também desse equilíbrio Para o corpo Então nessa época Era tudo um pacote só E todo mundo É para o pai dos leprosos Verdade Hoje em dia Você tem uma doença E por enquanto Nós temos algumas doenças Ainda que não tem cura São as doenças autoimunes É o meu caso Nós temos as doenças Algumas espécies de câncer Gravíssimas Que aí também ainda não tem cura Estamos a caminho da cura Para a AIDS Então Isso aí chama-se Final dos tempos O que é o final dos tempos? É o final das enfermidades É o fim da violência É o fim da ignorância É o fim da exacerbação Do egoísmo Então Esse final dos tempos Não é o fim do mundo É a transição Nós temos que estar pronto Para a transição Lembrando que A qualidade exterior Ela começa realmente Dentro de nós Nessa apropriação De valores Quando nos enxergamos E reconhecemos Que somos responsáveis Pelo que ocorre Conosco hoje Meus queridos ouvintes Da Rádio Rio de Janeiro Só haverá evolução Segundo Pedro Camargo Quando houver Quando houver A condição natural De nos enxergarmos Verdadeiramente Quem somos Através da renúncia Do sacrifício pessoal Do esforço constante No bem Realizando a própria evolução Porque a evolução Ela é individual E começa dentro de nós É mais uma vez Eu vou lembrar Busca primeiro O reino de Deus Que está dentro de vós E tudo mais Será acrescentado Então é a distinção Entre normal e natural E o que que nós Colocamos com maior relevância E mais importância Que está fazendo com que A gente saia desse equilíbrio Então é a importância Que nós estamos dando Ao que chamamos de normal Que sem poder executar Nós temos que reconsiderar Nunca nós tivemos tanto tempo Para estarmos conosco mesmo Convivendo com os nossos familiares Tendo a oportunidade De fazer o desenvolvimento E progresso Das nossas atividades Mentais e emocionais Então a gente tem que se enxergar Eu estou deixando as emoções Sobreporem-se a razão Ao ponto de eu perder o equilíbrio E ter reações intempestivas Impulsivas Para depois eu me arrepender Então é preciso se enxergar Se observar E buscar esses recursos Terapêuticos Porque o evangelho É a maior fonte Restauradora Das emoções Do espírito Das condições De saúde integral Do homem Quando nós buscamos Em Jesus Esses reconhecimentos Não conseguiu E compreender Jesus E tirar proveito Do seu ensinamento Então busca ajuda Ajuda terapêutica Isso o Allan Kardec Fala Lá no final Do 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 próprio evangelho Quando ele diz Todos os ensinamentos De Jesus São alicerces De superação E equilíbrio Psicológico Emocional E espiritual Mas não prescindimos De forma nenhuma Ele coloca isso Da necessidade Terapêutica E da medicina humana E faz parte Da ciência E também Inspiração divina Como diz o doutor Bizei de Menezes A medicina na terra Também é divina Então nós não podemos Apagar a razão E viver em função Da fé Eu não vou pegar o vírus Não se eu for ali E não me cuidar Porque eu tenho fé Isso é incoerência Porque você está Desafiando As leis de Deus E Jesus também Assinou isso Não tentará E você é o teu Deus Porque eu disse Para ele Prova que você É realmente É o Messias Aí também está escrito Não tentará Do Senhor teu Deus Porque você não tem fé O que vai adiantar Uma prova fenomênica Se não há nenhuma Construção íntima Então é isso Que a doutrina espírita Vem nos ensinar Realizar a construção Íntima Da convicção Da serenidade Do equilíbrio Para que nós tenhamos Valores Íntimos Capazes De serem utilizados Como ferramentas Nesses momentos Graves De transição Então é preciso Esse esforço De cada um Com certeza Eu fico No radinho Zap E YouTube Para não perder Os estudos Porque toda Programação Tem um cunho Doutrinário E não esqueçamos Que o espiritismo Ainda tem Seus contraditórios Com as influências Vida que segue Com Jesus É isso aí Paulo A Ana Do Caxambi É isso que eu queria Que o Carlos Alberto Comentasse Olha só A Ana Ela tem uma Trajetória religiosa Fora do espiritismo Nas igrejas Católicas E protestantes E aí Ela disse assim Boa tarde Essa rádio Realmente é da fraternidade Vocês conseguem Falar sobre Todos os assuntos Clara E francamente E com amor Ao próximo Minha vida mudou Depois que conheci a rádio Nessa pandemia Obrigado a todos Vocês Diz aqui a Ana Do Caxambi Carlos Alberto Isso é uma forma De nós entendermos Esse novo normal Nós começarmos A olhar E a realmente Dar valor A coisas Que são de valor E não ao que Nós dávamos de valor É o câmbio Dos valores Que nós estamos Fazendo agora Carlos Alberto É verdade Eu entendi muito bem O que ela Ela falou Porque Na realidade Eu recebo Pessoas De outras religiões No atendimento fraterno Lá na Nossa instituição espírita E muitas Delas Falam assim Eu vim Eu estou vindo Aqui Mais Porque Aqui eu consigo Respostas Para Para as minhas Perguntas Para as minhas Aflições Certo Mas Eu sempre digo Que tudo está No seu lugar Eu Todas as religiões Estão No seu lugar Tá Cada um Tem a sua Participação Dentro Da Condição Do espírito Da sua Evolução Tá Então Hoje nós estamos Vendo que Muitas religiões A igreja católica Mesmo Ela vem muito Né Mudando também O seu pensamento Só que são coisas Bem devagar Bem Então Bem devagar Mas vem mudando O contexto Que é aquilo Que Leão De Nenho Falou Né O espiritismo É o futuro Das religiões Os conceitos Né Os princípios Fundamentais Do espiritismo Será o futuro De todas as religiões Deus Alma A As existências A encarnação A comunicabilidade Com os espíritos Né Pode colocar aí Também Até a Pluralidade Claro que não sai Pluralidade Dos Dos Mundos Né Desculpa Então É Pode colocar aí Também Então Tudo está no seu lugar Mas o importante É que nós Percebemos uma coisa Chega um momento Em que A A Verdade É Ela se faz Essencial Para nós Porque muitas vezes Fomos chamados A conhecer Essa verdade E não Tivemos Tempo Não era o momento Não podíamos Assumir responsabilidade Sobre isso Nada Ou seja Nós Empurramos Com a barriga Como se diz no popular Tá Mas chega uma hora Que a dor Nos toca De tal forma Que você vai buscar E aí Vou buscar Essa verdade E é quando Eu faço Uma renúncia Eu renuncio A um tempo Para o conhecimento Dessa verdade E aí Que eu vou Entender As causas Das minhas Aflições As Enfermidades Que eu fui Adquirindo Através Do tempo Pela Invigilância Pela Indisciplina Com que eu Fui atuando E Sem Fazer Julgamento Nós vamos Aprender Também Porque não Podemos julgar Ninguém Porque Jesus Não julgou A mulher Adúltera Cadê os que julgaram Foram embora Então eu também Não julgo Se ele Que podia Não julgou É Porque eu farei isso Porque se eu vejo Um cisco no olho Do meu Do meu companheiro Eu esqueço Segundo o alerta dele A trave que está no meu E eu não posso Esquecer isso Então essa questão No julgamento E às vezes Por exemplo Eu tenho uma história Aqui em Um minutinho Eu vou dizer assim Certa vez Disse um filósofo A um varredor De rua Tenho para ti Eu tenho pena De ti Teu trabalho É duro E sujo E o varredor De ruas Disse Obrigado senhor Mas diga-me Qual é o seu trabalho E o filósofo Respondeu Dizendo Estudo a mente Do homem Seus feitos E seus desejos Então o varredor De rua Começou a varrer Dizendo com um sorriso Tenho pena Do senhor também É muito bom Porque eu vou te contar Você lidar com a mente humana Sim Entendeu? Os desejos Da mente humana Os seus feitos Olha Não é fácil não Não é fácil não Olha que o Valdemir Cruz Grande Nossa honrada audiência pelo YouTube Valdemir aqui fazendo a campanha Parabéns amigos pelo excelente trabalho Vamos atingir os 100 mil inscritos no YouTube É isso aí Vamos lá Vamos divulgar o YouTube da Rádio Rio de Janeiro Para que as pessoas possam se inscrever E aí possamos atingir esses 100 mil no final do ano A nossa Regina Marques da Penha pelo WhatsApp Diz aqui Boa tarde para todos Regina Marques da Penha Aqui a nossa irmã Cadê? A Leonora Oi Leonora Paz e bem amados Vamos orar Pelas pessoas Que estão mandando mensagens ofensivas Pois devem estar bem felizes Onde quer que estejam essas pessoas Recebam vibrações de amor De todos nós Ouvintes da Emissora da Fraternidade É isso aí minha irmã Beijos nossos no coração dela Delas e de vocês Obrigado irmã Fica com Deus também A Laura Rodrigues pelo YouTube Eu também ouvi há muitos anos Mas três anos para cá Não consigo sintonizar a rádio Fico então pelo YouTube Mas nem sempre consigo participar Mas apenas ficar ouvindo Laura Tem um fenômeno muito interessante Que são prédios sendo construídos Na cidade E no entorno Em todos os lugares Então a gente tem aí A dificuldade cada vez maior Não só do AM Do FM também De várias frequências Por rádio Elas não conseguem chegar Mas Moisés Santos Estamos chegando ao final A gente consegue mudar O Moisés A nossa A nossa mente A partir do momento Em que nós Olhamos para dentro de nós E pensemos Nós temos erros Se nós não admitirmos Os nossos erros Nós não vamos mudar Não é isso? E aí as suas considerações finais Por favor Exatamente Vamos nos apropriar Da coragem moral E aproveitar Esse ensejo De conhecermos A nós mesmos De fazermos De fazermos um encontro Conosco mesmo De nos perdoarmos E não nos depreciarmos Em função Do que vamos encontrar Mas sim tirar proveito Daquilo que possa ser modificado E intensificar aquilo Que já está a caminho De crescimento Crescimento E formação Das virtudes Que são os tesouros Dos céus Então a doutrina espírita Ela está Acima de todas As ideologias Humanas De todo O personalismo De todas As ideias políticas Ela não faz Menção A nenhum adjetivo Ao seu seguidor A não ser O espírita Que é o seguidor De Jesus Não existe O kardecismo Nós não somos Seguidores De Kardec Nós nos baseamos No bom senso Alain Kardec Para codificar E trazer Autoridade moral Dos mensageiros celestes Que nos dão Todos esses recursos De libertação E Estudando Nos apropriando E Fazendo dessas ferramentas As nossas escolhas Palavras E pensamentos Daqui a pouco Vão virar hábitos E nós vamos encontrar A libertação Que Jesus nos convida A fazer Porque ele é amigo presente Em todos os momentos De nossas vidas É o que eu desejo A todos os ouvintes Da rádio Que Jesus abençoe A todos E que todos Tenham a sua paz Em seus corações Um grande abraço Para todos Obrigado Moisés Um beijo no teu coração Até a próxima Se Deus quiser Ou se Deus permitir Como eu gosto de falar Carlos Alberto Ferreira Suas considerações finais Lembrando aqui E lembrando aqui Gandhi mais uma vez Seja você A mudança Que desejas no mundo Então Quero desejar Um grande abraço A todos A nossos ouvintes A todos Aqui A técnica A você João Ao nosso querido André A todos Enfim Para que a gente No próximo programa Possamos estar aqui Juntos Todos juntos Um abraço a todos Obrigado Carlos Alberto E que a gente possa Realmente Fazer essa mudança Essa mudança É a mudança íntima A nossa mudança íntima Vai refletir No planeta Nós não vamos ter Um planeta de regeneração Se todos nós Não fizermos A mudança íntima E se a maioria de nós Fizer essa mudança íntima Aqueles que não fizerem Eles vão ser Colocados Num planeta inferior A gente já sabe Então vamos orar muito Vamos trabalhar No nosso íntimo Vamos ser exemplo Para aquelas pessoas Que estão ao nosso redor E vamos orar muito Por todas as pessoas Que hoje Colaboram pela tristeza Que existe ainda No planeta Terra Até o próximo programa Se Deus assim permitir E vem aí Quintas do Evangelho No MAP Um abraço Debate da Rio Tchau 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 Tchau